O organismo dos celíacos possui dificuldade de absorver os nutrientes dos alimentos. Isso faz com que os portadores da doença sigam dietas restritas. A estimativa é que no país existam 300 mil pessoas celíacas. A doença celíaca é uma doença autoimune crônica, que tem uma tendência genética, ou seja, você já nasce com essa doença. É uma reação imunológica ao grúten e que afeta o intestino delgado de crianças e adultos. Não se adquire a doença celíaca com alto consumo de grúten. E cada pessoa precisa de um tratamento específico. Carolina é portadora da doença celíaca. Ela notava uma deficiência de ferritina contínua em seus exames e resolveu buscar o que estava causando. Após sete anos investigando e fazendo alguns exames específicos, ela descobriu a causa. Eu tinha certos desconfortos. Esse do exame era algo muito sério, que dava para ver. Mas no dia a dia eu tinha alguns desconfortos, mas eu achava que era normal. Então eu meio que acostumei a sentir aquela dor. Então eu não desconfiava. Eu fui mesmo atrás porque eu estava vendo que os exames não estavam legais. Até então eu, na minha crença, eu achava que eu me alimentava bem. Então por que não estava legal? E aí que a gente começou esse processo. Mas a princípio eu fiquei até bem ali. Poxa, será que é isso mesmo? Mas depois, na hora que eu vi todo o aparato, tudo que ela me mostrou, aí me confirmou que realmente eu não tinha escapatória. Era doença celíaca mesmo. A proteína responsável pela doença celíaca é proveniente dos alimentos de cevada, centeio e trigo. Existem dois tipos de proteína, a gliadina e a grutenina. Elas são responsáveis pelos gatilhos da doença. Qualquer quantidade de glúten, por mínima que seja, é perigosa para o celíaco. Por isso, é importante sempre buscar produtos que se adequem a essa condição. Os rótulos e tabelas nutricionais devem ser acompanhadas com atenção na hora de adquirir o alimento. A procura é diária. Todos os dias a gente tem esses clientes em busca desses produtos. Então a gente faz de tudo para trazer uma maior variedade possível desses alimentos. O celíaco não pode comer alimentos ricos em trigo, cevado e centeio, como macarrão, lasanha, pães, biscoitos, bolos, cervejas, uísque e vodka. Quem descobre a doença na fase adulta passa pelo processo de adaptação. A dieta deve ser seguida rigorosamente pelo resto da vida. No começo foi bem difícil, sabe? No começo eu lembro que eu fiquei muito chateada, né? Porque aí eu ia ter que parar de comer determinadas coisas que eu gostava. Mas aí, com o tempo, eu acho que eu fui me conscientizando de que era um bem para mim, para a minha saúde, né? O glúten para mim é um veneno. Então não adiantava eu ficar tentando me alimentar bem, cuidar da minha saúde em outros pontos, se nesse ponto eu não estava me cuidando. Tirar o glúten do cotidiano não é uma tarefa fácil, principalmente para quem já estava acostumado. É importante se adequar para evitar problemas futuros. Óbvio, né? É difícil, não é a mesma coisa, mas a gente vai fazendo essas adaptações. E aí, hoje eu consigo lidar muito melhor com tudo isso, com essas adaptações, mesmo não comendo alimentos que eu gostava, que nem o pão francês, que era o que eu gostava muito. É importante também procurar um médico e um nutricionista especializado na doença. Caso você desconfiar de ter uma doença celíaca ou ter uma intolerância ao glúten ou uma alergia ao glúten, procure um médico e não retire o glúten por conta própria. E aí E aí